Olha quem tá comigo nesse domingo, o fantástico Jojo Toddynho. Ela nos recebeu na sua casa, ela tá em recuperação de uma bariátrica, uma cirurgia de redução do estômago, e ela vai contar tudo pra gente. A preparação, como ela tá hoje, as expectativas pro futuro. E ela fala também muito de não romantizar, que ela nunca romantizou a obesidade, né? Jamais. E sempre fala muito de se amar, de se amar e entender que o melhor ponto da vida é quando você entende que a vida é sua e você tem que lutar por ela. E eu tô lutando por saúde e qualidade de vida. A entrevista tá incrível, eu sei que vocês vão amar. Né, Rê? É, tá incrível. E assim, ela acordou como hoje? Gostosa. Como é que é? Acordei gostosa, acordei gostosa. E você que vai assistir a gente domingo, acordou gostosa, acordou gostoso e vai amar essa entrevista, que tá incrível.